Olá, caro acadêmico! É com grande satisfação que lhes dou as boas-vindas à disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica. Nessa disciplina, você irá analisar as relações entre educação, Estado e sociedade, fazendo um estudo da Organização da Educação Brasileira nas suas diversas dimensões, ou seja, históricas, políticas, econômicas e educacionais, e ainda fazer uma análise da educação na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 1996. A disciplina está organizada em cinco unidades, que são as relações entre Estado, educação e sociedade, a construção da escola pública a partir das políticas educacionais, das reformas de ensino e do financiamento da educação, a educação básica, as modalidades da educação e o papel dos profissionais da educação. Esta disciplina pretende oferecer a você subsídios para que possa conhecer, compreender e discutir a Organização da Educação Brasileira e suas bases legais, pois o seu fazer profissional dentro da escola está intimamente relacionada à forma como a educação é estruturada e organizada. Seja bem-vindo à disciplina de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica.